É isso mesmo, mais um assalto ocorreu aqui em Bacabal, dessa vez nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, aqui na Rua Alto Brasil, na Vila Pedro Brito. A vítima preferiu não ser identificada, mas vai conceder entrevista aqui à nossa equipe de reportagem. Conte pra gente, cidadão, como foi que tudo isso aconteceu? Eu descuido quando eu fui tirar o lixo pra hoje o carro passa. Então ele entrou junto, o outro ficou dando cobertura aqui, onde estava o carro, aqui na frente. E ele me levou, eu estava no quintal, ele me pegou lá, pediu que eu entregasse, que ele sabia que eu tinha dinheiro, e que eu não fizesse muita confusão, pra mim não sofrer a penalidade que eles fazem. No entanto, eu me acalmei, fui tirando as coisas, entregando, numa boa, ele dizendo que tinha mais, cadê mais? Eu sei que tu tem mais, eu sei que tu tem mais, me disseram que tu tem mais. Eu digo, não, rapaz, o que eu tenho eu tô entregando, eu tô entregando numa boa, tô tirando tudo de entregando. Isso aqui já aconteceu, aconteceu comigo, não adianta mais eu fazer nada aqui. Eu tenho que entregar o que eu quero que tu preserve, só minha vida, o resto tu pode levar. Aí fui entregando relógio, entreguei o dinheiro, dois celulares, um eu entreguei, o outro ele pegou dentro do meu quarto, era dentro da tua porta, ele me trancou dentro do quarto, me virou o quarto todo, procurando outras coisas que ele não conseguiu. E no entanto, o Romarinho, foi terror. Ele não me bateu, ele todo tempo com a revolta apontada, mas não atirou também, não me espancou, não xingou, ele só pediu que eu entregasse as coisas. Porque com certeza, ele já vem, aquilo é parada dada, alguém já tinha informado a minha vida pra ele. Porque é a vida cotidiana, todo mundo me conhece aqui, né? Então eu não pude reembolsar nenhuma reação num momento desse, né? Entreguei de boa e tudo. Ele pediu a chave da moto, eu dei uma chave, mas ele achou a outra e levou a moto. Titã 160, 2019 Azul. Ela é uma moto que tem pouca dela aqui, né? E ele levou, se encontrou com outro na que tava dando cobertura pra lá, eles foram daqui lá, se encontraram com mais dois, e levaram. O senhor já sabe quem foi ou não? Maria, eu prefiro não dizer pra não despistar mais eles, né? Não despistar mais eles, mas eu fiz o meu procedimento correto. Eu fui na delegacia de polícia civil, registrei o VO, falei com o sargento ali, que tava no comando, e eles, o que eles me disseram era o seguinte, se pegarem, eu dou um fragante nele. Se pegar ainda hoje, eu dou um fragante nele. Mas não tem viatura na rua, como é que vai pegar? A polícia civil também não tá saindo, tá tudo restrito. Então, é aguardar, ver se por meio de vocês, se alguém veio por aí, informar, ou mesmo a polícia, e ver se a gente consegue adquirir o bem, né? O resto a gente consegue. Situação difícil, né? Trabalha no dia a dia, né? É assim mesmo, isso faz parte da vida, principalmente de pessoas nesse mundo que nós vivemos, que pessoas fora da lei vivem perseguindo as pessoas que sobrevivem, que vivem sobrevivendo, que trabalham, que têm uma renda, né? Isso aqui é uma coisa que a gente luta pra dar assistência à família da gente, pra enricar, isso não é pra enricar. Agora, infelizmente, eles não trabalham e sempre vão fazer isso. Isso foi eu, amanhã pode ser eu de novo, pode ser outro, sempre vai acontecer isso. Mas o bom é que eu tô aqui. Ok, obrigado aí a vítima que você deu entrevista à nossa equipe de reportagem, não quis ser identificado. E foi mais um pai de família, cidadão, alvo da ação de bandidos, nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, aqui em Bacabal. E aí E aí E aí